O que é isso? O tempo inteiro, o tempo inteiro, ela se amarrando no nosso estilo, favelada e maluquiro, maluquiro Com morena linda, toda de alombrante, seu sorriso vale mesmo que um diamante Hoje a noite vai ser de verdade, fingi que não, mas ela sabe o melhor da minha brancada Primeiro baile da noite encerrado, baile concluído, certo? Muito obrigado a todos que compareceram aí Mó satisfação, da alegria pra vocês curtir o baile, certo? Tamo indo pro segundo, hein? Alô Itapura, alô Clebão, tô chegando, tô chegando Olha aqui, olha aqui, dois minutos eu tô lá, dois minutos eu tô lá Eu sou DJ Simon e vocês vão me acompanhar aqui, ó Eu não tô estourador, não sou puxaça A camisa 10 aí pro DJ Simon porque ele merece Esse tem meu respeito Mas tá no peito com a categoria O que que ele é? Puto das putas de carteira assinado aí todo Dá-lhe pra notar a placa Que dirá puxar a camisa dele pra fazer falta Vambora DJ Saco Vamos trabalhar Oi Não mexe com esse cara Que ele tá comigo Oi E aí DJ Simon Bota só pra pastora aí, viado Oi 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 Esse é bravo Oi Oi Que nas antiga ela era novinha Eu não queria me envolver Hoje ficou mais velha e gostosa E hoje só pra se meter E agora que eu quero comer Ela cobra E agora que eu quero comer